No time do bocão, você é contra ou você é a favor? Quanto dilema se tem sobre preenchimento labial quando é uma coisa tão simples, tão bonita? Ou não? Você não concorda comigo? Você acha que todo mundo que faz bocão fica feio? Ou fica com boca de... sei lá... Vamos conversar nesse episódio mais uma vez sobre o quão belo ou terrível pode ser fazer um preenchimento labial? Você botar preenchimento na boca é polêmica, gente. Nesse momento aqui no mundo deve ter uns 500 milhões de pessoas fazendo agora. Eu sou Kátia Nofre Ribório e esse é o Beleza de Verdade Preenchimentos Labiais. Vamos falar da boca. As pessoas chegam e falam, eu quero a boca da... não quero a boca da Anitta. Ou as mesmas falam, me deixa com a boca igual da Anitta. Então, gente, criticar e falar bem sempre vai ter gosto pra tudo. Então faça qual? Faça o seu. Quem não tá entendendo nada, o povo tá falando que eu fiz preenchimento. Gente, eu faço preenchimento sei lá quanto tempo faz, faz muito tempo. Até me perguntaram há alguns meses, mas fazia tanto tempo que eu tinha feito que eu respondi que não era uma coisa nova. Eu pergunto pra minha paciente. O que você gosta, gata? Não é a Mídia, não é a Anitta, não é o seu marido ou sua esposa. Eu quero saber o que agrada esses seus olhos maravilhosos. O que vai harmonizar com essa face que tá ganhando vida, mesmo ganhando anos também. Anos de idade. Eu fui pra academia porque eu odiava o meu corpo e queria mudar tudo. Eu só te procurei porque eu odiava a minha cara e eu queria mudar tudo. Então eu achei que eu tinha que colocar coisas e você falou, não. Porque tava muito na moda, tipo, vamos preencher tudo. Eu falei, cara, vou preencher tudo também que vai melhorar isso. Aí você falou, meu amor, a gente não vai preencher nada. A gente só vai tirar um pouquinho daqui e você vai ver o que o seu... E foi assim, meu Deus, foi sem necessidade naquele momento realmente de preencher nada. Isso quer dizer, esse preenchimento labial, quando bem executado, pode simplesmente trazer de volta essa nuance carnuda e bela que nós temos que ter enquanto falamos essa coisa tão maravilhosa que é a nossa boca. Importante, bonita, poderosa. Quando ela tá cheia de autoridade, então, mais linda ainda. Agora, querer ficar com um negócio, né, que parece algumas outras partes que não a boca. Anos também, anos de idade. Igual outras partes também do corpo, é gosto, né, tem que fazer isso. Agora, quando eu não gosto, eu tomo a liberdade de dizer não faço. Eu tenho esse direito, de acordo com o código de ética, eu posso falar que eu não concordo que aquilo é uma invasão fisiológica, que vai estragar a obra-prima, que é o corpo da pessoa. Então, eu como profissional especialista, eu espero que as pessoas contem com essa opinião sincera. Nem todo mundo gosta, mas eu tô ganhando melhor pelas pessoas que eu freio do que pelas que eu deixo a vida levar. Não pode, né, eu sou especialista. A boca é um caso sério entre a gente, né, Letícia? É um caso sério, porque essa boca eu custei pra conseguir fazer, preencher, 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 preencher. Porque que é a conta que você me manda a mensagem, queria essa boca, o que que eu te falo? Não. Não precisa, passa lá pra gente ver. Aí eu passo aqui, lá, no caso, né, não tem nada pra ver. Só tem pra ver um tapa na tua cara, que eu te dou isso assim. Não, mas é bom, porque eu paro e falo, nossa, acho que é o meu espelho que diminui. É. Não, mas é bom. Não, mas é bom. O importante é que quando a gente busca a Kátia, ela consegue passar pra gente segurança, ela consegue fazer com que a gente fique melhor, mais feliz, com autoestima lá em cima, mas também sem fugir muito do que a gente já tem de traços naturais, né? É realçando tudo que a gente tem de melhor e ficando cada vez melhor, porque é isso. É assim que eu me vejo, cada vez melhor, então. Ficaríssima. Ficaríssima. Será que todo mundo precisa preencher o lábio ou é só pra quem quer ficar com uma boca assim, mas voluptuosa? Boca! O preenchimento labial faz parte de quem não quer perder suas formas naturais na boca. Hã? É. Você tem sua boca bonitinha com 15, 16, 17, 18, 25, 30. Vai chegando aquela coisa em que os músculos orbiculares vão perdendo a sua tonicidade. Isso faz parte do processo de viver bastante, pra gente não usar a palavra envelhecer, né? Que a gente não precisa dela. Enfim, viver bastante lhe custa a força dessa musculatura e com o tempo ela vai ficando um pouco mais frouxinha. Então as rugas dos olhos começam a aparecer e o músculo do lábio também diminui o volume que a gente tem de boca. Então colocar preenchimento labial quando você tem 30, 35 anos já é manter uma boca na forma como ela era e não necessariamente deixar ela grande. Ai, mas eu quero deixar ela grande. Aí é outro procedimento. Aí você coloca mais MLs, 2 MLs, ou faz mais sessões até chegar no volume que você quer, né? Aí gosto, cada um tem o seu, né? Gosto, enfim. Anos também. Anos de idade. Cada um tem o seu. É muito complicado quando o paciente... Hoje que a gente vive nas redes sociais, né, Cati? Sim. Os pacientes já chegam hoje com uma informação imensa de antes e depois, de quantos MLs precisa, da quantidade e da densidade do produto, eles perguntam, né? Da loucura, né? Ele já vem pronto, com o prognóstico quase pronto, né? Então, tu tem que trabalhar dentro da ideia formada, que muitas vezes a rede social traz antes e depois belíssimos, mas de pessoas que são outras pessoas, que não é o próprio paciente. Eu tenho uma demanda pequena desse público. Eu também, eu não tenho esse público. É impressionante. Eu acho que o futuro é esse. Eu acho que o futuro é esse. Ai, a gente acha tudo igual. Adorei. Eu falo isso, eu acho que é grande tendência essa. Hoje, eu acho que tem muito certo. Os congressos internacionais têm dito isso, né? O movimento do naturalismo com aceitação, mas com a liberdade de eu me cuidar, porque eu quero ficar exibido, sim. Eu quero, eu quero achar bonito. Isso é mais legal. Eu acho mais legal ficar exibido. Eu também acho. Ai, que bom. A gente tem que trabalhar pra se exibir. Eu adorei. Então vamos se exibir. aí da sua boca. Eu sou Kátia Nofre Libório e esse é o Beleza de Verdade.